Fala rapaziada, boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês o despreparo da polícia de Curitiba, não só com a torcida do Palmeiras, porque o que eles fizeram, eles erraram o caminho, jogaram a torcida do Palmeiras no meio da torcida do Curitiba, e tudo isso ocasionou na morte do torcedor do Palmeiras, que tinha um problema de saúde, tinha diabetes, teve esse problema na glicose do torcedor, ele acabou falecendo, e se a polícia de Curitiba não cuida nem do ônibus do time do Palmeiras, imagina a da torcida, eu vou mostrar aqui para vocês o ônibus do Palmeiras chegando ao estágio do Curitiba, olha só o ônibus do time do Palmeiras, veja se tem escolta o ônibus, olha se quisessem arremessar uma pedra ali, do lado do ônibus, eu vou colocar aqui para vocês verem, olha só, o ônibus do Palmeiras chegando no estádio do Couto Pereira, olha só, não tem polícia nenhuma do lado do ônibus do time, esse é o ônibus do time do Palmeiras, olha só, se o cara quisesse arremessar uma pedra ali, ele arremessava, olha, ele arremessou cerveja ali, então quer dizer, um despreparo total da polícia de Curitiba nisso que ocasionou aí, infelizmente, aí a morte de um torcedor do Palmeiras, infelizmente, e também outro torcedor do Palmeiras perdeu aí a visão ocasionado por um tiro de bala de borracha, então é lamentável essa escolta da polícia aí de Curitiba, né, do Paraná, lamentável, e ainda na saída de campo, fora isso, arremessaram copos de água no Rony, vou colocar aqui para vocês verem. Joga, 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 vamos! Agora tomou um banho. Então você vê, eu nem sei o que é aquilo, mas parece pela força que vem alguma coisa ali, se é uma lata, se é um copo, mas infelizmente aí a polícia de Curitiba ocasionou, né, não perdeu o caminho, jogou os ônibus da torcida do Palmeiras, não nem escoltar o time, eles conseguem, né, infelizmente aí ocasionando a morte de um torcedor do Palmeiras. Espero que tomem providências, né, para melhorar essa situação aí e não culpar a torcida do Palmeiras pelo ocorrido, né, porque todo mundo tinha ingresso, saiu de São Paulo para ir para Curitiba com o ingresso na mão, né, e não conseguiram adentrar o estádio, infelizmente. Bom, galera, valeu, deixa o seu like, ativa o sino e se inscreva no canal aí para receber sempre notícias do Verdão. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!